O site do vestibulinho E-Tec está em manutenção. E agora, o que será que isso significa? Hoje eu vim aqui explicar pra você. Então, boas-vindas a mais um vídeo do canal. Caso não me conheça ainda, eu sou a Lilian e por aqui eu sempre venho trazendo muitas dicas e informações valiosas para as pessoas que querem entrar na E-Tec e também venho tirar algumas dúvidas como essa em relação ao site do vestibulinho. Então, por isso, vale muito a pena você se inscrever aqui no canal pra que assim você não perca nenhum dos próximos vídeos, combinado? Tem um botãozinho logo abaixo desse vídeo chamado Inscrever-se, então você pode clicar nele, ativar as notificações, pra que assim quando eu falar aqui sobre as datas do vestibulinho E-Tec e tantas outras coisas que você precisa saber pra conquistar a tua aprovação, você vai receber um aviso no seu celular, certo? E é o seguinte, primeiro de tudo, não pense que o site está aparecendo em manutenção só pra você. Eu sei que algumas pessoas ficaram bem assustadas porque elas pensaram que isso estava acontecendo somente com elas, acharam que tinham feito alguma coisa errada, mas na verdade é uma manutenção geral. E na verdade, todos os anos, o site do vestibulinho E-Tec aparece em manutenção durante alguns dias e depois ele aparece com conteúdo em atualização. Mas o que significa isso? Significa, meu bem, que você precisa acelerar os seus estudos para o vestibulinho E-Tec. Por quê? Quando o site do vestibulinho E-Tec aparece em manutenção e o Centro Paula Souza, que é o responsável pelas E-Tecs, não dá nenhuma informação sobre isso, não informa se há alguma manutenção técnica, alguma melhoria ou coisa do tipo, é porque as inscrições estão se aproximando. E as inscrições do vestibulinho E-Tec, geralmente, são muito próximas da prova. Então, se você não estiver com os seus estudos em dia, você não vai conseguir passar na prova. Desculpa, eu sei que pode ser um pouco assustador ouvir isso. I'm so sorry, mas alguém tinha que te dizer. E esse alguém, nesse caso, sou eu. Porque se você não se preparar, você não passa na prova, já que ela é concorrida. E tem gente que está se preparando para o vestibulinho E-Tec muito bem, por sinal, desde o começo deste ano. Tem outras pessoas que estão se preparando desde que as férias do meio do ano passaram. Enfim, então é muito importante que você se prepare. Porque, geralmente, quando o site entra em manutenção sem nenhum tipo de aviso prévio, é porque eles estão preparando o território, digamos assim, para as inscrições. Já que, diferente do que muitas pessoas pensam, as inscrições não vão brotar do nada no site. Tem toda uma equipe trabalhando para isso. E veja bem, antes, o site estava com as informações sobre os aprovados da prova anterior, da edição anterior do vestibulinho E-Tec. Então, eles precisam tirar aquelas informações, as planilhas da classificação, convocação, etc. Precisam atualizar as datas, precisam colocar também as modalidades que estarão disponíveis, os cursos em cada E-Tec. Então, esse é um processo que pode ser um pouquinho demorado, sim, e é por isso que o site fica em manutenção. Para que as pessoas não entrem no site e encontrem as informações todas misturadas e bagunçadas da edição do vestibulinho que passou com a edição que está se aproximando, certo? Então, o site entra em manutenção, é absolutamente normal. Depois disso, eles geralmente divulgam as datas, o valor da taxa de inscrição também. Inclusive, já falei aqui no canal sobre taxa de inscrição, caso você queira saber mais sobre isso. E, então, algum tempo depois disso, alguns dias depois, na verdade, eles abrem as inscrições pelo site do vestibulinho E-Tec, certo? Então, é essencial que você esteja com o teu preparo em dia. E se você não começou ainda a estudar para o vestibulinho E-Tec, comece o quanto antes, pare de enrolar. Você não tem nenhuma desculpa, nenhuma justificativa para não ter começado os seus estudos. Porque eu já falei aqui no canal, inclusive, sobre como você pode se preparar para o vestibulinho E-Tec, sobre como você deve estudar. Tem muitas dicas por aqui. Então, pare de tentar se sabotar, porque você só está atrasando suas chances de passar na E-Tec, acabando com suas chances de ser aprovado, certo? Então, espero ter conseguido ajudar você e se tranquilizar um pouco em relação à manutenção do site. Não se preocupe, isso é normal. Isso sempre acontece quando as inscrições estão se aproximando. E fica aqui também esse alerta para que você se prepare para a prova para não ter nenhum tipo de chateação, né? Porque deve ser muito chato você querer tanto entrar na E-Tec e não conseguir passar na prova, concorda? Eu quero muito que você passe. Então, vai se preparando para a prova da E-Tec. Estude os conteúdos corretos para o vestibulinho E-Tec de uma forma adequada para conquistar a tua aprovação, ok? Um super abraço e nos vemos no próximo vídeo. Tchau!